Olá amigos da TVL, está começando meia hora esportiva, voltando hoje no seu horário habitual, tradicional, uma da tarde no ao vivo. Você vai ver o reprise do programa nesta segunda-feira, às 19h15 e às 23h30. Segunda-feira que nos reserva uma partida decisiva pela Liga Nacional de Futsal, um jogo onde a equipe de Blumenau joga por um empate a partir das 19h15 em casa diante da Associação Venâncio Aires de Futsal. O empate coloca a equipe blumenauense na próxima etapa, nas quartas de final da Liga. Blumenau que fez uma bela campanha na fase de classificação, agora na segunda fase consegue resultados importantes, como foi o de sexta-feira, quando empatou fora de casa por um a um com a equipe do Sorocaba, do craque Falcão. Aliás, foi o Falcão que fez o gol, faltando menos de cinco minutos para o final. E quando restavam 30 segundos para o final do jogo e a equipe paulista vencia por um a zero, o Daniel acabou fazendo o gol de empate, um resultado comemorado como se fosse uma vitória, porque coloca Blumenau na condição de buscar a classificação. Acompanhamos aí a rodada última, que foi disputada na sexta-feira pelo Grupo D, Sorocaba um, Blumenau também um. Na cidade de Erechim, devirada a associação Venâncio Aires bateu o Atlântico Erechim por dois a um. Sorocaba lidera com sete pontos, Blumenau e a Sueva têm seis pontos, o Atlântico cinco pontos conquistados até aqui. Por que eu falei que o empate serve para a equipe do Blumenau? Porque no primeiro critério, que são os números de pontos, Blumenau e a Sueva empatam seis a seis. Segundo critério de desempate, número de vitórias, cada equipe venceu um jogo, Blumenau e a Sueva. E no próximo critério de desempate, Blumenau tem saldo três contra dois negativos dos gaúchos de Venâncio Aires. Por isso que um empate entre Blumenau e a Sueva, Blumenau classifica independente do que acontecer no outro jogo, Sorocaba e Atlântico, que jogam também nesta segunda-feira no interior de São Paulo. Os dois jogos marcados no mesmo horário, às 19h15. Então, importante essa rodada, porque define efetivamente quem segue adiante. Se o Sorocaba vencer o Atlântico, classifica. Se empatar também, a vaga fica com o time paulista. Se os gaúchos de Erechim vencerem, é o Sorocaba quem fica de fora. Até na hipótese de Blumenau empatar o jogo, porque aí acontece que Blumenau sobe para sete pontos e ganha também de Sorocaba no saldo de gols, que é outro critério de desempate. Então, essa é a realidade do futsal. Quero até aproveitar para nós revivermos aqui alguns momentos do jogo. O último disputado aqui na cidade de Blumenau, na semana passada, quando a Dereck, jogando em seu ginásio, venceu, convenceu, fez 4 a 0. Resultado extremamente importante em cima da equipe do Atlântico Erechim. Aí estão os momentos importantes do jogo, a vitória blumenauense por 4 a 0. Nós vamos ver, reviver alguns dos gols nessa partida onde a equipe de Blumenau conquistou a importante vitória. E nós estamos recuperando essas imagens cedidas pela RIC TV Record exatamente para mostrar esse público que tem sido a marca dos jogos de Blumenau em casa, no ginásio da Dereck, e até porque, em casa, Blumenau tem conquistado resultados extremamente importantes, como foi esta vitória por 4 a 0 diante do Atlântico. E foi aí que Blumenau conquistou essa marca dos três gols positivos que tem e que permite jogar por um empate hoje diante da SUEFA. Então, você que vai ver o reprise do programa às 23h30, já estará sabendo do que aconteceu no jogo de hoje e como consequência a classificação, esperamos que aconteça para a próxima etapa da Liga Nacional de Futsal. Dito isso, eu quero dizer também que na Liga de Handebol, a equipe Blumenauense estreou no final de semana em casa e acabou perdendo o jogo para a Concórdia por 24-21. A equipe do técnico Sérgio Graciano vai jogar no próximo final de semana em Cascavel, diante do Cascavel. São 11 equipes que disputam a Liga Feminina de Futsal. Nós estamos já nos preparando, vivenciando ou respirando o clima de jogos abertos de Santa Catarina, porque a competição começa no dia 15 de novembro, logo, logo, portanto. Algumas modalidades conseguiram vaga nos jogos regionais em Pomerode, na semana passada, outras já estavam classificadas. É o caso, por exemplo, do basquete feminino, que está na melhor de três, disputando o playoff do campeonato catarinense. E no final de semana, as meninas de Blumenau venceram o Chapecó no Vasto Verde. E por isso está aqui no programa o João Almeida Camargo Neto. Camargo, prazer tê-lo aqui no programa. Prazer, Minos, prazer estar aqui com você. Bom, foi uma vitória importante, porque a equipe de Chapecó tem uma certa força, pelo menos agora, demonstrou isso na reta final. Nos últimos anos, o Chapecó tem investido bastante no basquetebol feminino. Nós fizemos já... A última final de jogos abertos foi com o Chapecó, no estadual também. Então, a equipe que tem... Todo ano tem que ser renovada e se reforçada. E esse ano ficou bem mais forte e está bem mais equilibrado o jogo. Pelo menos esse primeiro jogo foi bem mais equilibrado que todos os outros anteriormente. Mas o Blumenau ganhou até com uma certa vantagem. É, nós conseguimos abrir um pouco no final do jogo. Foi um pouco... Na verdade, foi um jogo que nós cometemos um pouquinho mais de erros do que a gente esperava. E, em função disso, a gente... Nós até pensamos que com o decorrer do jogo a gente poderia ter aberto uma vantagem maior. Mas aí nós tropeçamos em alguns momentos quando era pra garantir uma margem considerável de... Uma folga, diríamos assim. Mas o importante, num playoff, é você vencer. Às vezes, nem sempre a gente consegue vencer, convencer, né? Só vencer e não convencer. Eu diria que nós convencemos, mas não totalmente como nós gostaríamos. Nós saímos com... Com algo de... Que nós poderíamos ter feito melhor. Isso é importante também porque as meninas sabem do que a gente trabalha todo dia lá e elas se cobram também. Então, elas sabem que elas poderiam ter feito um resultado maior, mas não em função do placar em si ou da diferença, mas sim de jogar de maneira mais equilibrada o tempo todo, que a gente oscilou em alguns momentos um pouquinho mais do que nós gostaríamos. Foi o quê? 78... 78, 66. Foram 12 pontos. 78, 66. Isso. É, 12 pontos no basquete e até que é uma boa vantagem. É, o primeiro quarto foi equilibrado, o segundo quarto também nós abrimos um pouquinho seis pontos para o terceiro quarto. No terceiro quarto, nós perdemos a oportunidade de abrir 20, 20 e poucos pontos que o jogo se ofereceu para nós. Então, é isso que a gente saiu um pouquinho assim que a gente não pode, a gente usa a expressão, não pode dar esse mole no jogo, né? A gente, quando aparece a oportunidade, você tem que fechar o jogo. Bom, agora o jogo lá em Chapecó. Próximo final de semana já? É, no sábado nós vamos jogar em Chapecó às 18 horas. No ginásio, se eu não me engano, eu acho que no ginásio ao lado do estádio de Nucondá. Se vencer liquida? Se vencer liquida e se não, teremos um jogo no domingo de manhã às 10h30. A nossa expectativa chegarmos lá, embora saibamos que será um jogo bem difícil, mas a nossa expectativa de chegar e conseguir uma vitória. Camargo, influencia no basquetebol, mando de campo, jogar em casa, essas coisas ou não? Enquanto eu joguei, nunca influenciou e para nós não influencia isso, né? Tendo torcida, eu, por exemplo, sempre me motivei mais quando jogava contra. Eu até acho, a gente comenta no futebol que eu acho estranho isso, né? Vai jogar num campo, o campo está todo lá com 11 contra 11 e o time quando joga fora joga de uma maneira e quando joga em casa de outra maneira. Eu, particularmente, eu que sempre joguei basquetebol e a gente fala com os outros também, a gente não entende um pouco por que que essa questão psicológica é tão forte assim no futebol, porque eu sei que isso ocorre. E ocorre mesmo, senão não aconteceria, né? Mas no basquetebol, a gente, o fator extra-quadra de torcida pode ser de motivação para a equipe adversária, mas dentro de quadra você está tão concentrado lá dentro que a proposta de como basquetebol você é obrigado a tentar fazer sexta e você não pode ficar defendendo só. Você tem que sempre defender e atacar, defender e atacar, você tem que procurar fazer o seu melhor o tempo todo. Então, não tem uma proposta, digamos, defensiva para jogar no contra-ataque no erro do adversário, não existe isso. Mas na hora da concentração, do arremesso livre, se a torcida mexer com o emocional da atleta não desestabiliza, não? Ah, depende assim, depende se a equipe está um pouco inconstante, ela está um pouco emocionalmente instável, pode interferir. Mas eu vou te falar uma história, uma vez eu estou jogando na Argentina, no interior da Argentina, nós com o time do Ipiranga, e a gente ia arremessar, as pessoas balançavam a tabela lá atrás e eu falava com o árbitro e eu falava vamos, 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 cinco segundos para arremessar. Aí vale a eficiência de quem quer arremessar. É, e você ia a tabela balançando lá e você não tinha o que fazer o árbitro mandando o jogo, quer dizer, mas no geral não, no geral o jogo joga, o jogo é jogado dentro de quadra, o que vai fazer a diferença é que a equipe está mais equilibrada, mais concentrada, com certeza, mais ciente das suas estratégias, do que é listado, do que é passado antes, para que elas possam jogar. Pois é, você perdeu algumas jogadoras importantes, como a Mariana, que está em São Paulo agora. Está em São Paulo, vai jogar a final do Paulista no dia 8, agora contra a Americana. Pois é, é uma equipe jovem essa de Blumenau, você acha que ela está emocionalmente madura do ponto de vista de preparação, já depois do catarinense, para os jogos abertos, porque em algumas situações do JASC, o basquete de Blumenau surpreendeu positivamente. Sempre, nós somos, na verdade, nós somos o atual pentacampeão dos jogos abertos. Realmente, é um feito histórico, nunca nenhuma equipe do basquete feminino, em toda a história do JASC, conseguiu vencer cinco vezes de forma ininterrupta. E nós sabemos que esse ano será bem difícil, e concordo contigo, a questão dessa mescla, de projetar as garotas mais novas para a equipe adulta, elas, por isso que a equipe oscila um pouco mais, porque elas não têm estabilidade emocional, elas às vezes se equivocam, sentem um pouquinho a pressão do jogo e não conseguem, não têm ainda o equilíbrio, a estabilidade emocional de uma equipe adulta na acepção da palavra. Nós temos atletas como a Júlia, por exemplo, que vai servir à seleção catarinense agora, que tem 16 anos, já está jogando no adulto nosso o segundo ano dela e tem entrado efetivamente no jogo, jogado. Então, a nossa tem atletas de 20, 19 anos, 18 anos, então isso faz uma diferença considerável. Essas meninas, certamente, em conquistando o campeonato estadual vão mais emocionalmente seguras, confiantes para os jogos abertos, né? Com certeza, até porque os jogos abertos é uma competição diferente. Eu sempre falo para as meninas, quando dirigir os rapazes também, com o basquete, os jogos abertos é um torneio, não é um campeonato. Então, se você tropeçar ali nos jogos abertos, você tem uma chance muito pequena de se recuperar. Durante um campeonato, você tem, você pode mapear algumas situações que se porventura você não tiver êxito no jogo, você pode ter chance de recuperar mais à frente. Os jogos abertos tem que chegar bem naquela etapa da competição, tem que chegar bem, o atleta tem que estar tinindo ali para poder fazer o seu melhor, porque são cinco, seis dias de competição e acabou. Nós vamos voltar a conversar sobre o basquetebol e sobre a decisão lá em Chapecó, como consequência dos jogos abertos. Falar um pouquinho de futebol, porque nós tivemos rodada no final de semana da Série B do Campeonato Catarinense, e nós vamos ter mais uma rodada agora na quarta-feira. A segunda rodada apresentou Camboriú 1, Concórdia 2, jogo em que o Concórdia virou e na cidade de Lages o Internacional bateu o Guarani por 1 a 0. Classificação Inter, sete pontos, foram duas vitórias e um ponto de bonificação pela conquista do título do turno. Guarani, três pontos, Concórdia, três pontos, o Camboriú tem esse ponto porque conquistou o retorno do Campeonato Catarinense. na quarta-feira nós teremos rodada é a de número 3 desta fase de quadrangular final onde os dois primeiros vão começar a ser definidos para o futebol de elite no ano que vem. Então, quarta-feira o Camboriú recebe o Inter às 20 horas no Roberto Garcia em Camboriú e o Concórdia recebe o Guarani lá na cidade de Concórdia. duas equipes as duas melhores classificadas deste quadrangular vão estar na elite do futebol catarinense no ano que vem. Da série B do catarinense vamos para a série A do Campeonato Brasileiro de Futebol que apresentou mais uma rodada no final de semana. Os nossos clubes aqui do estado a Chapecoense conseguiu o gol de empate com o Santos no último minuto 1 a 1 Chapecoense Santos na Arena Condá o Figueirense empatou com o Cruzeiro 1 a 1 também conseguiu o gol no finalzinho do jogo perdia para o Cruzeiro por 1 a 0 no final o Figueirense empatou 1 a 1 foi a rodada do empate em 1 a 1 clássico paulista Palmeiras e Corinthians também empataram por 1 a 1 nós tivemos a vitória do Fluminense sobre o Atlético do Paraná por 2 a 1 a vitória do Vitória diante do Criciúma por 3 a 1 o Criciúma fica em situação muito difícil no Brasileiro Curitiba e Grêmio 1 a 1 em Curitiba Botafogo 2 Flamengo 1 lá em Manaus Inter 2 Bahia 0 em Porto Alegre e hoje o complemento da rodada às 8h30 da noite São Paulo e Goiás a gente perguntou porque que esse jogo será disputado na noite desta segunda-feira se todos os jogos foram no sábado é que no sábado nós tivemos clássico em São Paulo e toda vez que tem clássico numa capital numa grande cidade que tem grande jogo não dá pra fazer duas partidas na mesma data é uma solicitação dos órgãos de segurança a começar pela Polícia Militar vamos à classificação do Campeonato Brasileiro essa gordura do Cruzeiro ela está sendo espremida Cruzeiro 61 pontos Atlético 54 Futebol de Minas teve um ano maravilhoso ano passado quando o Cruzeiro venceu o Brasileiro o Atlético ganhou a Libertadores e esse ano os dois estão aí na liderança da competição Internacional São Paulo e Corinthians 53 Fluminense e Grêmio 51 Santos 46 Goiás 41 Atlético do Paraná 40 Flamengo 40 Descendo Esporte 37 Figueirense Palmeiras Chapecoense 36 Vitória primeiro fora da zona de rebaixamento 34 Botafogo e Curitiba 33 Bahia tem 31 Criciúma como dissemos com 30 pontos situação difícil ou você ainda acredita porque você é homem do esporte vivencia o futebol também que é possível os três se manterem Infelizmente eu acho que essa derrota para o Vitória sacramentou o Criciúma na segunda divisão porque faltam oito rodados se eu não me engano sete tem que vencer cinco partidos fazer 15 pontos para ficar 45 tem que ter um aproveitamento muito acima muito acima durante todo o campeonato e o pior é que o Criciúma não só perdeu para o Vitória na final de semana como perdeu na rodada anterior para o Atlético do Paraná quer dizer nos confrontos diretos perdeu eu acho bem difícil e tem um confronto aqui no estado não na próxima rodada que será no final da semana que vem agora mas na outra rodada Chapecoense e Figueirense no Scarpelli pode ser que ele errasse mais um com ele ainda esse que é o problema e o Criciúma ainda tem no caminho Grêmio Cruzeiro entre outros que brigam lá na ponta de cima situação não é das melhores bom não teremos rodada então no campeonato brasileiro no meio de semana porque tem sul-americana e em especial para nós brasileiros rodada da Copa do Brasil vejamos aí os jogos que abrem as semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira 10 da noite Cruzeiro e Santos lá em Minas e o Flamengo recebe o Atlético Mineiro depois na outra semana inverte o mando de campo é possível apontar um favorito alguém que tenha mais condição de ganhar a Copa do Brasil eu acho o Cruzeiro está muito bem o Cruzeiro está um patamar acima das mais equipes essa gordura que você falou tem porque eles construíram durante não desse ano ano passado já a única equipe que manteve todo o plantel então é um trabalho não de agora mas no ano passado você vê o Palmeiras no ano retrasado o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil ano passado o Flamengo ganhou a Copa do Brasil nem sempre aqueles que estão lá na ponta de cima bom, se der Atlético ou Cruzeiro abre uma vaga a mais para os brasileiros na Libertadores tomara que o São Paulo ganhe hoje que eu fico mais tranquilo no brasileiro porque quem ganhar a Copa do Brasil tem vaga assegurada independente de qualquer coisa quer dizer eu estou dizendo aqui que se der Atlético ou Cruzeiro como eles estão lá na ponta de cima vai abrir para o quinto colocado na Libertadores do contrário por exemplo se der Flamengo ou o Santos fica automaticamente com a vaga e aí serão quatro vagas para os brasileiros a gente fala muito nessa coisa de vaga Libertadores depois chega lá dá o que deu esse ano foi um fiasco é, foi a gente sempre espera que o futebol brasileiro ele consiga reeditar as grandes atuações e a gente torce sempre para que o Brasil esteja na frente pontuando mas às vezes não acontece só para refrescar a memória o amigo é eu sou São Paulino já fui mais hoje eu sou menos sou só um admirador eu sou um admirador eu sou um admirador do futebol não torço mais com tanta ênfase não se o São Paulo vencer o Goiás hoje pula para o segundo lugar já teve a chance de chegar a dois a três aliás todos eles tiveram aqueles que estão ali em cima o Internacional que perdeu o jogo para a Chapecoense para o Corinthians em casa aí ganhou do Fluminense respirou agora ganhando o Bahia voltou a respirar o Galo também andou tropeçando empatando acho que isso mostra que o nosso campeonato é muito disputado não dá para dizer como lá fora que vai ser Real Madrid ou Barcelona ou vai ser o Manchester City e o Chelsea na Inglaterra o Brasil se aponta dez clubes com certeza dez, doze clubes podem ser campeões para os menos atentos no clássico lá da Espanha o Real venceu o Barcelona por 3 a 1 no sábado da tarde campeonato brasileiro da Série B vamos ter rodada iniciando nesta terça-feira e nos chama a atenção porque estarão em Campos Catarinenses 19 e 3 na Oeste portuguesa e às 21h50 o Joinville recebe o Bragantino esse jogo na Arena Joinville a meu juízo o Joinville está a duas vitórias para garantir o acesso o Havaí que vem tropeçando e o último tropeço foi em casa justamente para o Joinville por 3 a 0 joga em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense e aí nós teremos na sequência da rodada jogos na sexta incluindo o Paraná e Vasco e depois o complemento da rodada no sábado destaque para o jogo da Ponte Preta com o Sampaio vamos virar a página para ver como está a classificação do campeonato brasileiro da Série B que tem a Ponte Preta líder 61 pontos o Joinville é o segundo agora com 60 o Vasco tem 51 o Havaí tem 52 tropeça mas quem está abaixo dele também não se ajuda o Ceará perdeu aqui em Santa Catarina por exemplo recentemente para o Joinville mas na última rodada conseguiu a vitória por isso chega aos 50 pontos o Atlético de Goiás 49 o América Mineiro 48 ao lado do Santa Cruz acho que quem está aí ainda na briga diferentemente da Série A onde não se tem a convicção de que os três permanecem na B é possível afirmar que Joinville e Havaí sobem? eu acho que o Joinville deu um passo muito grande quando ganhou do Havaí lá na ressacada como você falou o Havaí tem tropeçado bastante é uma pena porque imagina nós temos cinco equipes do Estado no Brasileiro seria maravilhoso um espetáculo hoje já tem três o Rio Grande do Sul tem duas equipes o Paraná tem duas equipes na Série A Minas Gerais Minas tem duas duas São Paulo tem quatro agora tinha três ano passado agora o Rio tem três porque o Vasco disputa B acho que o Vasco sobe também não fica bem o Vasco na Série B não, é sério times que tem torcida é muito ruim passear pela segunda divisão é um ano complicado difícil do ponto de vista estrutural financeiro e até a torcida mesmo se bem que a gente percebe que o torcedor parece que se apega mais todas as equipes que caíram quando tiveram que jogar a segunda a torcida foi em peso no caso do Grêmio no caso do Corinthians do Palmeiras o Corinthians mesmo sim bom, o Corinthians ficou 21 anos sem ganhar título e foi onde mais a torcida cresceu infelizmente pois é na época da democracia corintiana que aconteceu aquela vitória sobre a Ponte Preta depois de 21 anos ganhou um paulista bom, a Série D do Brasileiro eu sempre trago aqui a Série D do Brasileiro porque o Metropolitano até esses dias estava disputando este certame e aí claro é importante porque fica a curiosidade do torcedor em saber afinal os quatro subiram Tombense Londrina Confiança e o Brasil de Pelotas mas afinal quem vai ser o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol na largada das semifinais nós tivemos a vitória do Brasil sobre o Londrina por 3 a 1 e a vitória do Tombense em Tombos sobre o Confiança por 1 a 0 jogos de volta no sábado 19 horas no Estádio do Café Londrina e Brasil e no domingo 5 da tarde em Itabaiana o jogo do Confiança contra o Tombense vale lembrar que quem for a final aí decide os dois melhores o título desta competição na Série C no final de semana subiram 4 equipes para a Série B no ano que vem Paysandu Moji Mirim Macaé grande surpresa vendo futebol do Rio de Janeiro e o CRB são os 4 integrantes da Série B já garantidos para o ano que vem vamos ver quem que vai fazer companhia portuguesa daqueles rebaixados acho que a portuguesa está pedindo para cair está muito próximo disso vamos voltar ao basquetebol Camargo retomando no início do playoff da final do campeonato catarinense neste final de semana no Vasto Verde Blumenau venceu Chapecó 78 a 66 volta a Chapecó no próximo sábado às 18 horas para fazer o segundo jogo se vencer será campeão do estado se perder provoca uma decisão extra para domingo de manhã isso a gente nós vamos trabalhar essa semana já mapeamos tudo para trabalhar a partir de hoje no Vasto Verde até sexta-feira os treinos para corrigir o que nós pecamos onde nós pecamos e tentar buscar também um pouco mais do que a gente tem de positivo que é uma defesa bem montada são os pivôs que trabalham bem que não tivemos os pivôs com um bom volume de jogo as nossas laterais também as nossas alas tiveram algumas dificuldades então vamos tentar sanar esses probleminhas para que a equipe entre muito bem lá no sábado e conquiste o pentacampeonato projetando já os jogos abertos além de Chapecó quem é a equipe a cidade que pode fazer frente para o Brunanau olha Itajaí está de sede acho que trouxeram mais duas ou três atletas agora eu acho que deve aliás Itajaí deve vir reforçada em muitas modalidades no basquete nas etapas nós jogamos agora nas taças no campeonato estadual ela não foi bem mas eu acredito que jogando e aí sim jogando em casa nesse aspecto da torcida da cidade que vai em peso lá talvez influencie sim para as outras equipes o Joinville pode ser uma surpresa a equipe de navegância que esse ano participou do estadual junto com o Joinville com o time de uma outra divisão lá em Joinville que houve um racha lá e montou um time juntou algumas atletas e fez uma equipe boa que vai jogar segundo eu soube agora por Florianópolis então uma equipe para ser observada ter muito cuidado que é uma equipe bem perigosa é aquela equipe que você não seria um macaé você não observa muito bem não dá muita atenção e acaba chegando lá então a gente tem que ter cuidado com ela e Chapecó que vem com certeza para tentar buscar uma vaga na final eu me recordo e você é testemunha disso nos tempos do basquete aqueles confrontos com o Joinville e isso não era só no feminino o masculino que você esteve aqui peleias né foram olha foram alguns anos de disputa bem acirrados mesmo nossa verdade assim houve ciclos na década de 85 87 na verdade para até 90 nós ganhamos o Blumenau ganhou de 91 que foi o último título nosso para frente aí Joinville montou uma equipe muito forte teve muito investimento com americanos com vários atletas da seleção brasileira inclusive participou do campeonato brasileiro então foi o que foi que a equipe ganhou durante 7 a 8 anos depois o Blumenau buscou de novo em 2000 e depois houve uma alternância com Joinville de novo na década de 2000 através do apoio muito forte do empresariado local junto com o Alberto Bial que trouxe conseguiu fazer uma equipe muito forte e agora o Blumenau está retomando eu acredito muito que o masculino tenha condições de ganhar os jogos abertos esse ano Camargo você já jogou e muito lá no Ipiranga esses dias comentou-se da possibilidade do masculino voltar a jogar lá na quadra do Ipiranga você se tivesse que ser ouvido estaria a favor daria uma opinião favorável totalmente o basquetebol de Blumenau tem duas casas com certeza uma é o Vasco Verde e a outra é o Ipiranga no Ipiranga eu trabalhei 16 anos Ipiranga é a casa do basquetebol também de Blumenau do masculino principalmente então eu sou se alguém perguntar a minha opinião eu sou extremamente favorável estou torcendo para me ouvir essas conversas e estou extremamente feliz e ansioso para que dê certo para que o basquetebol masculino tenha a sua casa que sempre foi a sua casa que é o Ipiranga a gente falou há pouco da renovação do basquete feminino é um trabalho que está sendo feito no masculino também está sendo fácil trabalhar existe um apoio inclusive financeiro para pelo menos manter o básico na equipe feminina o nosso parceiro nós temos a parceria que é a fundação que sempre foi nossa parceira e nos apoia no máximo que ela pode dentro do possível porque a gente sabe que tem 40 e tantas modalidades mas muitas outras coisas mas a fundação é nosso parceiro principal junto com a Unia Selv e com o IPAC que são as pessoas que nos apoiam a Unia Selv com as bolsas de estudo a fundação com o Bolsa Atleta nos auxiliando e o IPAC que é o estudo de pesquisa que está nos apoiando em alguns auxílios e algumas ações que a gente tem feito e o Vasco Verde que é a nossa casa agora o grande desafio nosso tem sido na questão de motivar as meninas na fase de iniciação para praticar o basquetebol e não é só do basquetebol eu tenho conversado com os outros técnicos a nossa preocupação é muito grande que hoje em dia tem se dado um enfoque muito grande mesmo na parte individual então você não consegue mais motivar as meninas para trabalhar na parte coletiva então eu vejo eu converso com o Graciano também tem dificuldade no handball feminino na parte da formação você reunir 12 14, 15, 20 meninas para treinar hoje em dia nós temos a concorrente das mídias sociais que pode parecer que não é nada mas é muito difícil o problema então está sendo convencer as meninas a praticar esporte isso é uma batalha diária nossa mesmo aquelas que tem talento com certeza nas escolas a gente encontra grande dificuldade não é só talento biotipo estatura para isso cada modalidade requer uma característica tem a sua especificidade mas assim o grande desafio nosso é realmente fazer com que as meninas queiram praticar o basquetebol porque nós estamos lá para tentar fazer tudo para que elas pratiquem elas tem algum incentivo alguma coisa além do convite não elas tem o convite tem o local de treinamento profissional qualificado nós estamos levando esse ano levamos o sub 12 sub 13 para disputar o campeonato estadual que já é uma motivação para as meninas jogar com outras cidades com outras garotas elas veem que o investimento está sendo muito grande nessa faixa etária para a gente tentar motivar e aumentar a nossa base para daí saírem mais atletas Camargo obrigado mais uma vez por estar aqui no Meia Hora obrigado a você estou sempre à disposição João Almeida Camargo Neto técnico do basquete feminino estará em Chapecó no próximo final de semana para o jogo de volta contra Chapecó se vencer no sábado será campeão estadual se não ganhar provoca um terceiro jogo para sábado de manhã também em Chapecó já é uma prévia do que deve ser o comportamento o desempenho da equipe feminina de basquete nos jogos abertos de 15 a 25 de novembro em Itajaí e assim meus amigos o Meia Hora Esportiva está chegando ao final fique ligado vem aí o Rodrigo Vieira ele vai apresentar o TVL Notícias a todos um grande abraço e uma boa semana e uma boa semana e um grande abraço 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 Obrigado.